Música Clínica Nantária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, Fone 3627-1150 Muito bom dia amigos do Dimensão News, estamos novamente com você, né? Agora, aqui na Avenida Beira Mar, na Beira Mar de Tramandaí, né? Mostrando pra você como é que está o mar hoje, né? Um vento aqui forte de 32 km por hora, uma temperatura de 19 graus, baixou, né? Baixou em vista do que estava ontem, hoje aqui. Ontem nós mostramos pra vocês a nossa Beira Mar, para uma segunda-feira tinha bastante pessoas aqui tomando banho de sol, tomando banho de mar. Hoje, devido ao tempo que está marcando chuva para a parte da tarde, o pessoal não veio, né? Está friozinho aqui na nossa Beira Mar, o vento está forte e aí o pessoal não compareceu, né? O pessoal aí que durante o final de semana, né? Durante a segunda-feira se fez presente na nossa Beira Mar aqui de Tramandaí. Os guarda-vidas, né? Estão fazendo aí os seus testes, fazendo a preparação para a chegada do verão, né? O pessoal aí em treinamento todos os dias aqui no mar e também aqui no rio Tramandaí. Então, diariamente, eles estão fazendo treinamentos, né? Para se prepararem para o verão de 2024, 2025. Falar em verão, ontem eu e a Mana estivemos na cidade de Capão da Canoa, né? A gente está abrindo aí, abrindo horizontes, abrindo uma nova fase do Dimensão e a gente esteve em Capão da Canoa Estou conversando com algumas pessoas por lá e também a gente aproveitou, né? E fomos até a Beira Mar de Capão da Canoa para mostrar para os nossos seguidores como é que está Capão da Canoa. E olha, gente, vou ser sincero. A cidade já está quase pronta para receber os veranistas, os turistas e os moradores lá, né? Beira Mar, toda ela limpa, ajeitada. Olha, eu vi ontem lá um acesso à praia, né? Tipo uma plataforma, né? Que aqui a gente tem escadas, escadas, olha, terríveis, terríveis. Depois eu lá no finalzinho, nós vamos mostrar como é que é a escada de Tramandaí aqui e como é que é em Capão da Canoa. Na oportunidade, até uma pessoa, um cadeirante, né? Estava subindo lá em Capão da Canoa aquela plataforma. Então, não adianta, gente, nós que somos uma cidade turística, nós temos que oferecer, né? Nós temos que oferecer coisas boas para que as pessoas venham para a nossa cidade. E, infelizmente, a gente está sabendo aqui, né? Pessoal aí agoniado para que vire o ano de 2024 para 2025, para que uma nova administração assuma aqui em Tramandaí, para que consiga, né, de imediato, né, resolver alguns problemas que temos aqui na nossa cidade. Se o Alan mostrar um pouquinho agora lá nesse muro de arrimo, nós vamos ver que, gente, tem uma curva, né? Tem uma curva ali que, olha, aquela curva ali, daqui a pouco está lá. A cada ano que passa, a curva abre mais, né? E o que que acontece? Daqui a pouco vai estar lá no mar. Do jeito que a curva está indo, aquela obra ali que foi mal feita do muro de arrimo, né? Existe ali uma saída de esgoto. E aí, nessa saída de esgoto, não foi planejado certo, né, correto, naquele local. E aí, está indo para dentro, né, da faixa de areia. Lamentável, lamentável, porque a gente viu ontem, em Capão da Canoa, o muro de arrimo, o calçadão, perfeito, né? Perfeito. Friozinho, hein? Está friozinho aqui em Tramandaí, muito frio em Tramandaí, né? Temperatura de 19 graus, o vento aqui está a 31, 32 quilômetros por hora. Então, o vento foge também. E aí, os nossos guarda-vidas fazendo seus treinamentos. A gente já relatou aqui antes que, no ano de, no verão, né, no verão passado, segundo informação do Alan, né, ninguém, né, não teve morte aqui na beira-mar de Tramandaí por afogamento. Olha que notícia importante, né? A gente passou aí, o verão passado, sem nenhuma morte por afogamento. Isso deve ser o trabalho dos guarda-vidas e um trabalho muito importante que eles estão fazendo é em relação à prevenção, né? Eles apitam. Quando eles vejam que alguém está em perigo, eles apitam para que a pessoa saia do local, né? E se a pessoa teimar e continuar, eles vão até lá e tiram essa pessoa. Então, a prevenção é muito importante neste momento, né? E, graças a Deus, né, no verão que passou, a gente não, né, não, não tivemos aqui morte por afogamento. E eles estão aí já há dias, né, há dias, há muitos dias aí fazendo o treinamento para poder trabalhar neste verão. Gente, né, tem uma notícia aí que impactou o Rio Grande do Sul todo, né? O vocalista, né? O Paulinho, o Dio, dos atuais, sofreu um acidente ontem à tarde. Ele estava voltando de uma viagem que eles fizeram no final de semana, foram tocar em vários municípios e aí, na volta, né, quando chegaram aqui no Rio Grande do Sul, quando chegaram aqui, cada um pegou seu automóvel e estavam seguindo para suas residências. Nesse momento, então, que o Paulinho, o Dio, estava voltando para sua residência na companhia de um amigo, ele acabou capotando o carro, né, e se machucou bastante, o estado não é bom dele, né, o companheiro que estava com ele ao lado está bem, não sofreu nada, né, mas o vocalista está na UTI, né, está entubado, está entubado e o grupo, os atuais aí pedem que os fãs, né, os amigos rezem, né, rezem, porque a situação não é fácil, né, a situação não é fácil. Um dia ele estava ali fazendo festa, tocando, cantando e aí no outro já está numa situação. Isso é a vida, né, gente, a vida é assim, a vida é um sopro. Como nós podemos estar bem aqui, daqui a pouco a gente não está mais, né, hoje eu e o Alisson aqui fazendo para vocês, ao vivo aqui da Beira Mar, mas pode ser que aconteça alguma coisa e aí amanhã a gente já não consiga fazer mais, né, mas é assim, o Paulinho Dio aí é conhecido por todos os grupos atuais, é conhecido em todo o Brasil, né, a gente há muitos anos já que existe esta banda e agora, infelizmente, estão passando por esses momentos difíceis, né, aí com esse acidente, né, que aconteceu ontem à tarde com o Paulinho, né, então lamentamos aí, lamentamos e vamos ficar em orações para que no final tudo dê certo, né. O homem lá de cima ajuda muitas vezes, nos ajuda bastante, né, e certamente ele está aí do lado do Paulinho também, para o ajudar. Bom dia, Al, e esse acidente aí? Bom dia, Rogel, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, uma fatalidade, né, Rogel? Não se sabe ainda ao certo as condições, se foi falha mecânica, se foi por algum motivo o motorista acabou dormindo, enfim, aconteceu alguma complicação, só se tem a consumação do fato, né, que foi esse acidente. O Paulinho não estava sozinho no veículo, né, ele estava com outro amigo, esse amigo saiu super bem, né, dos, desse acidente, ele já teve um traumatismo caniano, né, foi levado então para uma UTI, porque realmente o negócio foi sério, né, ele está aí sobre cuidados, mas agora é só torcer para que nada, que não venha a acontecer uma fatalidade, né, no sentido de que ele perca a própria vida. É, o Paulinho, ele tem 37 anos, gente, ele é novo ainda, né, e o acidente aconteceu no quilômetro 50, né, da RS-367, ali em Santa Rosa, aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, e foi no final de tarde, né, e ele já passou para algumas cirurgias, né, porque realmente o, a parte ali onde que ele estava, ele capotou o carro e aí bateu, né, bastante o teto ali onde que ele estava, e o colega dele saiu ileso, né, sem, sem, sem ferimentos, mas ele acabou se machucando e tendo lesões graves, né, na cabeça, então, por isso a preocupação, né, de todos aí, porque ele sofreu um traumatismo craniano, né, e aí a gente pede aí que todos aí, em oração pelo Paulinho Dio. Temperatura 19 graus aqui em Tramandaí, tempo bem nublado, né, vento forte aqui, vento de 31, 32 km por hora, e a gente está vendo aqui também hoje mais navios, né, nós temos três navios aqui na nossa beira-mar, né, trazendo o petróleo para a cidade de Tramandaí, esse petróleo que depois daqui vai lá para a cidade de Canoas, né, então a gente observando aí, diariamente sempre tem navios aqui, e quando tem navios, o que que acontece? O dinheiro chega aqui na nossa cidade através dos royalties, né, royalties esses que é muito importante, os royalties, para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Antigamente os royalties eram mais aplicados na área de infraestrutura, né, asfalto, esgoto, hoje não, hoje esse dinheiro já cai na vala comum, e aí ele pode ser gasto em todas, né, em todos os lados, pode ser gasto com pagamento de funcionário, pode ser gasto na saúde, pode ser gasto em todos os cantos, né, e aí antigamente a gente tinha mais certeza de onde o dinheiro era investido, né, e aí hoje não, os royalties hoje podem ser aplicados em todos os setores da prefeitura. Nós temos aqui três navios, né, já chegou aqui muitas vezes, nós chegando aqui tinha seis, né, oito navios, já cheguei a ver aqui, olha, oito navios, é muito navio descarregando petróleo, hein, quantos, até nós vamos se informar, porque é uma curiosidade, né, quantos litros, né, cada navio desse carrega e quantos litros cada navio desses carrega aqui em Tramandaí, já que tem vários tonéis lá, tu viu lá onde que é a Transpetro, ali na RS-030, tem aqueles, como é que podemos chamar aquilo, né, de, é um armazenamento, né, de petróleo. E é grande, né, cada caixa daquilo. Meu Deus, se tu chegar, eu já tinha uma vez ali perto, cara, parece difícil. É, o negócio é grande, é, se você acha que uma caixa d'água é grande, olhar aquilo lá, deve ser umas três caixas d'água aquilo. Muito mais. Muito mais. Que, cara, é, ô, Alan, olha só esse quiosque aí, dá uns, dá uns 30 quiosques desse. É, o negócio é grande, deve ser uns milhão aí de litro. É, é muito, muito petróleo que é descarregado aqui na cidade de Tramandaí, né, e petróleo esse que traz aí dinheiro, né, pra nossa cidade. Gente, dia 15 agora, falar em petróleo, falar em, dia 15 nós temos mais uma manifestação referente ao esgoto, do afluente esgoto cloacal que está vindo lá de Capão, que está vindo lá de Xanguilá para o rio Tramandaí. Muito importante a presença de vocês, né, no dia 15, ali na ponte, né, que o pessoal novamente vai fazer ali um protesto, né, tentando impedir de que esta obra continue, né, para que a gente no futuro não sejamos prejudicados por esse esgoto, né, esses afluentes esgotos que serão largados no rio Tramandaí. Eu vejo várias cidades de ali, de Santa Catarina, aonde é largado o esgoto, né, direto no rio ou no mar, é muito sujo, é muito sujo, é muito sujo. Então, nós temos que ter aí a consciência, nós temos que ter a obrigação de alertar do que pode acontecer com nossa cidade, né, nós do Dimensão estamos fazendo esse papel desde o início, desde o início nós estamos alertando, fomos o primeiro veículo de comunicação a levantar este problema, né, porque muitos não sabiam ainda e aí a gente descobriu e alertou e aí vamos ficar na torcida que todo este trabalho que está sendo feito aí por as ONGs, por entidades, por moradores, por pescadores, tenha êxito no final e que esta obra não sai. Então, no dia 15 de novembro, às 17 horas, né, vamos ter ali mais uma manifestação contra esta obra do esgoto cloacal que está vindo de Capão da Canoa, de Xangrilá, aqui para Tramandaí, em Imbé. É um absurdo, é uma vergonha isso que está acontecendo, né. É, e o pessoal tem se organizado bem para fazer esses protestos, né, Roger, tu vê que eles fazem justamente em dias que a tendência é a cidade estar mais cheia, né, dia 15 agora é feriado, né, feriado nacional, então provavelmente muita gente vai vir para a cidade, para o litoral e aí, consequentemente, vai passar para aquela ponte e aí vão se inteirar sobre o assunto. Então é para trazer o conhecimento além do litoral, né, para o estado inteiro sobre essa atrocidade que está para acontecer. Porque é uma vergonha, né, nós aqui, eu estive em Capão, a diferença já é muito grande da cidade de Capão, da Canoa, da cidade de Xangrilá para Tramandaí, para Imbé e ainda agora como eles estão lá em cima, né, porque Capão hoje já é, sem sombra de dúvida, a principal praia aqui do Rio Grande do Sul e aí eles querem ficar bem e deixar nós mal, mais mal ainda. É, quem sabe o Tramandaí em Imbé e Osório não se junta e começa a largar nossos esgotos lá na praia de Capão e chegar lá. Fazer o seguinte, cada um cuida do seu e pronto. Eles que vão dar um jeito de tratar, quero ver como é que vai ser durante o verão. Se eu já ouvi dizer que as próprias redes de tratamento não dão conta, como é que vai vir esse negócio pra cá? É uma questão de lógica, se no verão eles não dão conta, vai vir sujo, pronto. É uma vergonha, né, ela é uma vergonha. E se não conseguem tratar, vem sujo e vai ser largado sujo pra dentro do rio, vai dar problema. É igual a um mais um é dois, não tem como mudar isso, é óbvio. O problema não pode ser hoje, amanhã, daqui a uma semana. Não, vai dar problema, mas vai ser a longo prazo. Daqui a cinco anos, nem talvez nem tanto, menos um, dois anos, a gente vai estar totalmente à mercê desse esgoto. Ninguém vai conseguir entrar num rio, pescador vão parar de pescar, as pessoas que vivem disso, a própria cultura da pesca, é uma grande mancha na história desses municípios. E, gente, hoje nós não temos mais muitos turistas aqui em Tramadaí, eles estão procurando outras praias, né, então, e tu imagine com nossas vagoas, nossos rios, né. Poluídos, aí que eles não vêm. Se agora já tá fraco a coisa, né, por isso que os empresários também estão muito preocupados com isso, se agora já tá fraco a coisa, você imagina depois desse esgoto ser largado nos nossos rios, né, nas nossas lagoas aqui, vai ser um caos. Temos notícia da polícia aí, Alan? Temos, tá, nós tivemos algumas notícias um pouco distante daqui, mas não dá pra passar batido, né. Tivemos uma prisão aí de dois indivíduos em Caraá, né, os indivíduos aí com arminhas pela cidade, né, não sei o que eles estavam querendo. Mas, enfim, um desses indivíduos tem 19 anos, o outro 23. Essa prisão aconteceu ontem pela tarde, né, segunda-feira, ali no município de Caraá, então, né. Durante um patrulhamento aí da guarnição do oitavo BPM, acabaram recebendo informações de dois homens que estariam ostentando armas de fogo. Os homens, eles foram localizados, né, e tentaram fugir, mas foram contidos naquela delicadeza que a gente sabe que a Brigada Militar tem. E aí foram localizados aí com os dois, então, dois revólveres, né, além de 16 munições e dois celulares. Então, cadeia neles. É, pessoal que gosta da vida fácil, tem horas que, na maioria das vezes, termina ruim, né, termina ruim. Mas no tempo bom hoje aqui em Tramadaí, não tá chovendo ainda, gente, não tá chovendo, mas a previsão é que na parte da tarde chova bastante aqui no Rio Grande do Sul, né. Não sei como é que está a sua cidade aí, conte pra nós como é que está a sua cidade aí, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vales dos Sinos, né, como é que está o tempo, como é que está a temperatura, tá muito frio aí, a chuva já chegou, aqui ainda não. Mas parece que ela tá chegando, né, ela tá vindo, né, e pra tarde a gente já vai ter aí, certamente, chuva, né, final de tarde. Mas o que marca é que o Rio Grande do Sul terá chuva, né, nesta tarde aqui de terça-feira e também na quarta-feira. E o final de semana, tomara que seja bom, né, o pessoal vim pra Tramadaí, vim pro litoral norte gaúcho aqui, tomar uma cervejinha nesta beira-mar, tomar uma caipira, tomar um banho de mar, verão chegando, tudo melhora, né, como é bom, o pessoal gosta, eu gosto do verão, né, o pessoal que gosta do verão já está contando nos dedos, né, Alan. Hoje a gente tem um seguidor que ele tem uma aversão ao frio que eu nunca entendi, tá, ele vive lá no Rio de Janeiro, né. Como é que ele tá sempre nas lives conosco? Isso, não, perdão, eu tô me confundindo, é o Ney, lá da pousada Tatuíra, fazendinha Tatuíra, ele tava nos contando, ele é gaúcho, né, mora no Rio de Janeiro, chegou o calor aqui no Rio Grande do Sul, ele vem pra cá, porque ele gosta do litoral norte gaúcho, ele vem pra cá, começou a esfriar, ele volta pra lá, então ele só vive no calor, né, e aí a gente tem o Edson de Negri também, que é seguidor, acompanha a gente lá do Rio de Janeiro, que é outro que só vem pra cá durante o verão. É, o verão é bom, eu também gosto do verão, o inverno, um fiozinho é bom, mas o verão é melhor, né. Viu que plantaram duas árvores no calçadão? Rapaz, duas árvores? Olha lá, lá da bicicleta. Olha, gente. Ué, mas o que que é isso? Nova, novo modelo no calçadão? Vamos ver lá de perto, vamos ver o que que é essa, vamos ver que planta que é esta, gente do céu. Tão plantando árvore no calçadão, mas aí tão nas pedrinhas portuguesas. As pedrinhas portuguesas, né, que não são baratas, e que os prefeitos têm apaixonado por tanta pedrinha portuguesa, ele espalhou pela cidade. Ah, muitas delas já foram enterradas nas areias aqui, dinheiro já foi fora, mas vamos fazer obra e vamos deixar se terminar, não vamos, não vamos dar manutenção, é isso que faz essa administração, né. E agora o ar, ah, ali ó, meu Deus, mais buraco. Que que é isto? Sinalizador de buraco. Olha só. E nós achamos que o cara estava plantando plantas, né. Não, isso aqui é sinalizando, ó. Aqui tem buraco. Olha só. Sinalizador de buraco. Olha só. Aqui é um perigo. Aí. Mais fácil do que arrumar, é colocar esses pau. Gente. É pra caso alguém caia, tem onde se agarrar. É inacreditável. Como é que é, Alan? É que eles colocaram esses pau aí, ô, Rojal. Pro seguinte motivo, se alguém cair, tem onde se segurar ainda, né. É. Tem lógica, então. Caiu, se segurou. Que barbaridade. Ao invés, né, de arrumar. E, gente, tem vários desses aqui. Tem vários. Tem vários que estão abertos. Tem vários que já foi tapado de areia. E aí, a pedrinha esta portuguesa que é cara, tá sendo enterrada. Mostra ali, olha. Aí, ó. Olha só. Olha só. A pedrinha que é cara está sendo enterrada, né. Lamentável isso. A gente diariamente fala sobre esse problema. Nós estamos falando sobre esse problema há muitos anos, né, Alan? Há muitos anos nós viemos aqui na beira-mar e constatamos esse problema da obra mal feita, né. Mas não adianta. Olha quantos, quantos buracos. Olha só. Tudo que nós temos de cônes, cones, areia lá. É só buraco. É só buraco. Uma hora vai pro chão tudo, né. Tinha uma novela que não é do teu tempo, né. Mas tinha uma mulher que destruia. E quer o prédio no chão, ela dizia, né. Sei lá como é que é. Aqui, os buracos vão terminar colocando este calçadão que vira aqui do lado do muro de arrimo no chão, né. Porque, olha, é buraco um atrás do outro. Nós temos mais de oito aqui nessa beira-mar aqui. Tem um que já tem cinco anos. Esse aqui é o mais novo deles, né. Que nós estamos mostrando agora aqui. Que botaram esses pedaços aqui de costaneira pra avisar. E pra pessoa que cai e se segurar e voltar nele, né. Mas tem diversos buracos aí que com problema. Tem um que tem três anos lá onde tem um coração. Então, vamos contando aí as idades dos buracos que vão ficando aqui na nossa beira-mar. Alan, tem alguém conosco aí? Alguém nos assistindo nesse momento? Temperatura aqui, dezenove graus. Estamos em Tramadaí, na beira-mar aqui de Tramadaí, né. Mostrando um pouquinho pra vocês de como está o tempo do nosso mar. E ali o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo, então, ali, seu treinamento, treinando. Como é que... Olha só. Eles sobem. E aí, eles caem, né. Como é que é a caída. Interessante esse trabalho, né. E aí, eles estão aí há muitos dias. Olha, quanto tempo será que faz essa questão aí? Um mês? Ah, eles começam na finadeira de outubro, eu acho, né, treinar. Então, eles ficam uns dois meses treinando, um mês e meio, pra chegar na hora do verão. E tá craque, né. E esse treininho de queda, agora que eu me liguei do porquê. Eu não sabia disso. Eu não sabia porquê que tinha esses comos de areia ao lado das guaritas. Agora, eu entendi porquê, né. Porque se os caras caem direto no chão, eles vão arrebentar com o joelho, vão torcer o pé, enfim. Mas aí, tem o comozinho de areia ali, pra dar uma amortecida bacana. E assim, eles chegam com mais agilidade, né. Pra um possível resgate dentro da água, do que descer uma escada. Pulou no como de areia, já larga correndo pra dentro do mar. Então, é sempre prisando aí a velocidade no atendimento. E ali, a gente tá vendo agora uma mulher, né. Uma guarda-vida que também tá fazendo os testes, os treinamentos. Tem várias ali, né. Tem duas, três. A gente observa nesse grupo aqui três mulheres, né. Que também passam por teste, por treinamentos, né. Pra que esteja preparada também no verão. Então, esses guarda-vida aí já estão há muitos dias, olha só lá. Muitos dias aqui, entramando aí. Fazendo aí, os treinamentos no rio, no mar, né. Se eu faço isso aí, eu deixo metade do meu joelho. E o resto do meu pé é torcido. Ah, o meu joelho, quando dá o impacto da descida, já não tem mais. Já pode levar pro hospital. Já chama. É o bom que tem a ambulância do resgate aqui do lado. Vai, vai. Falando nisso, eu queria comentar contigo, Rojão. Há umas dois domingos atrás, fui jogar vôlei na Ubatuba, né. E aí, ali naquelas quadras da contemporânea e tal, muito bonito. Só que uma das quadras, ela tá com pouca areia. Aí a gente saiu daquela quadra e foi jogar na outra, que tá perfeito. Aí chegou o pessoal do futebol pra jogar. E foram naquela quadra que tava com pouca areia. No momento que eu vi a gurizada pegando aquela bola, eu falei, cara, isso aí vai dar problema. Dito e feito. O guri não me tira a patela do joelho do lugar? Meu Deus do céu. O joelho dele parou do lado, né. Aí começou um griteiro, griteiro, ninguém sabia o que fazer. Liguei pro corpo de bombeiros, liguei pro resgate, porque eu sei que a Samu demora, né. Aí o guri ligando pra Samu, liguei pro corpo de bombeiros. Não atenderam, né. Chamou e caiu. Certo, já estavam em alguma operação. Tá, liguei pra Samu. Chamou por um minuto e meio. Atenderam. Levou uns dois minutos pra mim conversar com a mulher. Enquanto isso, ia aquele robozinho falando os recados. Aí a guria, entendeu, fez um bilhão de perguntas, passei as respostas, ela falou, só um pouquinho, vou chamar o médico. Fiquei cinco minutos ali esperando com o médico. Até que chegou um momento, cara, que eu me irritei naquele negócio, esperando, esperando o médico. Desliguei, pegaram o guri, largaram dentro do carro e levaram pra UPA. Porque se fosse esperar e fosse alguma coisa mais séria, essa demora do Samu, a gente sabe que não é culpa do Samu de Tramandaí, né. É culpa da central lá em Porto Alegre. Por que que não é como a Brigada Militar ou como o Corpo de Bombeiros, cara? Não tem por que ter essa demora. Por que que não liga direto aqui pro médico do Samu de Tramandaí? Pronto, já passa, já vai. Poupa aí 30 minutos tranquilamente, entendeu? Não tem por que ter essa demora. É um absurdo, Alain. É um absurdo, é um absurdo. Se for uma situação de vida ou morte, o pessoal morre, entendeu? O pessoal morre. Claro, era uma coisa mais tranquila. Talvez não fosse nem a necessidade da Samu ir, sabe? Porque, de fato, a patela foi pro lado, podia ser só o fato de colocar no lugar e pronto, tá resolvido. Mas podia ter ali um rompimento de algum ligamento, enfim, se fosse uma fratura exposta. Então podia ser uma coisa um pouco mais séria. E a gente bate nessa tecla da demora do Samu, mas sempre dizendo, não é problema do Samu de Tramandaí, de Osório, não. É a central que é o problema. Eu tava na estrada ali, eu tava saindo do bairro de Anópolis, tava na minha frente do motoqueiro e daqui a pouco o motoqueiro caiu, né? E aí eu parei o carro, fui ver ele, ajudar ele e tal, tal. Ele quase não conseguia falar e eu liguei pra Samu. Meu Deus do céu, que angústia. Porque, cara, eles perguntavam o que que, onde é que é, o que que ele tá sentindo. Aí eu perguntei assim, olha, moça, daqui a pouco eu vou chamar a funerária, né? Porque ele tá mal, ele tá ruim, ele caiu, ele tá de moto, deve ter sofrido algum problema de coração, deu um ataque nele, não sei o quê. Não, mas olha o pulso. Não, mas tu vem aqui, olha, daí vem o médico depois, aí espera, vem musiquinha, aí vem o médico. Não, mas aí, o que que tu pode fazer? Olha, eu não entendo nada disso. Eu tô ligando pra quem entende, né? Não, mas então vê o pulso, vê que cara do céu, meia hora pra chegar lá. Demora, né? Meia hora pra chegar, aí chegaram, ficaram dentro da ambulância com ele um pouco ali e depois foram pro hospital. Mas é muita demora. Se tão ligando, tem alguns casos que eu sei que tem trote, né? Mas quantas pessoas já perderam suas vidas pelo demorado atendimento da Samu. Eu tenho certeza que muitas pessoas são salvas e tem que ter o tempo, olha, até aqui a gente consegue salvar a pessoa. Passou daqui a gente não consegue mais. Vai ter danos no cérebro, vai ter problemas futuros, a gente sabe disso, né? Então por que que eles demoram tanto, né, Alan? Por causa dessa centralização que eu acho boba. Pra falar bem a verdade, acho boba. Então se não for em Porto Alegre, então que regionalize, né? Que seja uma pro litoral inteiro. Então pra não focar tudo lá em Porto Alegre. Regionaliza essa porcaria desse atendimento, vai ser mais rápido, poxa. E não vai custar nada, não custa nada colocar uma central no litoral. Que seja em Torres, que é mais perto. Que seja Osório, enfim. Que aí abrange todo o litoral norte. Vai ser um pouco mais rápido. É uma angústia, né? Uma agonia quando a gente liga para o SAMU. Tem alguém conosco aí? Vamos ver o pessoal aí, que se já tem alguém conosco aí nesta manhã de terça-feira, dia 12, dia 12 de novembro de 2024. Final do ano quase chegando, né, gente? Vamos ver. A dona Maria de Lourdes tá nos dando um bom dia. Cara, eu tô com a língua totalmente presa. Eu tô com uma afta na ponta da língua, não consigo falar. Parece que eu tô com a língua presa, que nojo. Enfim, a dona Maria de Lourdes tá nos dando um bom dia. O Marco Schaefer tá nos dando um bom dia. A Alessi Farias tá nos dando um bom dia. A Flávia tá nos dando um bom dia. Disse, bom dia, amigos. Ótima terça-feira. A Tereza Mitman tá nos dando um bom dia. A Maria do Carmo disse, nem limpeza e corte de grama não acontece aqui na Minas Gerais. O Dirceu Zucati disse, bom dia, amigos. 18 graus em Parobé. O Felipe Camargo disse, bom dia. Aqui em Osório, frio gostoso. Deve estar uma ventaninha lá em Osório que, olha, Cleodonilda disse, bom dia. Cadê o calor de ontem? É mesmo, ontem tava um calorzinho bom. 30 graus chegou aqui, hein? Trocou o dia do calendário, já veio o frio junto. Que loucura. A Elisa Faller tá nos dando um bom dia. O Dirceu Zucati disse, ontem tava 35 graus em Parobé. A Vera Lúcia tá nos dando um bom dia. A Vera Regina disse, verdade, é um sopro, né, em relação à vida. Acho que foi feio esse acidente. Só Deus mesmo. O Dirceu Zucati disse, é muito triste, mas faz parte da vida. Perdão, mas faz parte. A vida é um sopro. O Júlio César disse, bom dia. A Joacir tá nos dando um bom dia. A Maria disse, bom dia, amigos. Dia quente em Manaus. Um sol pra cada um. Mana... Manauara. Não é o seu nome da cidade, né? O Luiz Carlos disse isso, o Júlio Amaral. Mar tem em todos os lugares. Então, Tramandaí tem a obrigação de ter um ótimo diferencial. Por isso que eu fico meio relutante quando tu fala que Tramandaí é uma cidade turística, sabia? Porque eu pensei, ah, não, o mar tem tudo que é canto. A lagoa tem tudo que é canto. Pra ser uma cidade turística, tem que ter um certo investimento em turismo. Né? Mas a energia não tem. É, mas é que quando tem mar, né? Por exemplo, o Osuário não tem mar. Não, eu te entendo. Né? Então, quando nós temos um mar, vem as pessoas, né? Quantas pessoas vêm aqui na beira-mar aqui que são de fora, né? Visitando aqui a nossa beira-mar, né? Né? Ali então, nós somos uma cidade turística. A gente não tem fábrica, nós não temos indústria, né? A nossa fábrica e a nossa indústria é o turismo. Nós só temos esses edifícios aí que estão sendo construídos, sendo construídos agora, porque tem o mar. Ah, vou morar em Tramandaí. Essas pessoas da terceira idade que tu vê aqui, né? É devido ao mar, a qualidade de vida, né? Então, mas aí nós temos isso. Em Cidreira, nós temos em Pinhal, nós temos em Magistério, nós temos em Capão da Canoa, nós temos em Imbé, nós temos em Torres, em Arroi de Sal. Nós temos várias cidades. Então, nós temos que ter algo de diferente, né? O atendimento às pessoas que aqui chegam, para que as pessoas venham para Tramandaí e não vão para outra cidade. A gente está vendo o bom trabalho sendo feito há anos em Capão da Canoa, que já é uma grande cidade. Estava falando dos prédios, né, Rojo? É importante a cidade crescer verticalmente, né? Ter prédios e tal. E eu fiquei imaginando esses dias, eu estava olhando o filme do Homem-Aranha, né? Ele se pendurando em vários prédios. Imagina ele no Imbé. Não tem. Não tem prédio para se pendurar, ia sair correndo pelo meio da rua. Tem um só lá, né? Tem um só. Que loucura, né? Que rolo. Mas já está, já estão aí. Tem uma obra parada há muito tempo lá na cidade de Imbé, da Corsã. Milhões colocados fora ali. E aí tem esta obra parada lá, que é para ter também esta construção civil na cidade de Imbé. Minha Aranha ia ter que pegar o ônibus para ir de um lugar para o outro. Que loucura. Ou pega aquele da ponta ali e vai ter que atravessar o Tramandaí, né? Do outro lado tem alguns ali, né? Fraco do embalo, né? Bom, vamos ver aqui. A Rose disse, misericórdia, senhor. O Dirceu Zucati disse, aqui em Parobé tem sol. A Roxinha... É isso mesmo. Roxinha Laguna disse, bom dia. Aqui direto de Laguna, Santa Catarina. Tempo nublado e frio. Disse que esta semana estarei por aí próximo do final de semana. Olha que coisa boa. Vai vir para a praia. A Rose Fantinelli disse, aqui em Igrejinha Rio Grande do Sul está nublado e agradável. O Ernesto disse o seguinte. Tramandaí não pertence ao planeta Terra. Caso contrário, o poder público teria intervido contra o crime ambientalista que se aproxima. A meta... A meta neste mundo não é a sustentabilidade. Que loucura, né? Que loucura, né? Até tentou, né? Teve aí um embargo na obra, depois voltou, aí foi para um canto, foi para o outro e está todo vapor. O Dirceu disse o seguinte. Está muito abandonada a praia de Tramandaí. O Jurema Lima disse, bom dia. Aqui em Santa Maria hoje está fresquinho. O Felipe Camargo disse o seguinte. É o buraco do prefeito. Olha o buraco do prefeito aqui. Com dois pau dentro. Que loucura. E é mais um, né? Que loucura. Mais um que está chegando para o verão aí, pessoal. Os pontos turísticos que estão na cidade e os buracos aqui na nossa beira-mar aqui. A Marisa disse, bom dia. Taquara, Rio Grande do Sul, sem chuva por aqui. O Danilo está nos dando um bom dia de Campo Bom. O Rogério Rodrigues está nos dando um bom dia de Embé. A Ione disse, bom dia. Ontem 35 graus e hoje 19. Que loucura, né? Aí como é que não vai ficar doente também, né? A gente vê aí os postos de saúde aí, né? Lotado com pessoas com problema de gripe, né? E aí as crianças, mais as crianças e os idosos, né? Então essa mudança rápida de temperatura é terrível. E esse ventinho levando areia, imagina como é que deve estar a barra. Mais terrível ainda, hein? Como é que deve estar a barra ali da Nova Praça agora. Deve ter areia para tudo que é cansa. Meu Deus do céu. A Janaína disse o seguinte. Aqui em Embé é muita areia por causa das obras aqui na Nova Nordeste. É isso aí, manhinha de terça-feira. Vamos deixar aqui o buraco. Mostra o buraco aí, Alan. Mostra um novo buraco de Tramandaí. Olha aí, olha aí. Mais um no calçadão. Daqui a pouco vamos começar a botar o nome, né? Um de... Vamos botar o nome aí dos buracos daqui a pouco, hein? Nos dê uma ideia aí. O que a gente pode fazer com a quantidade de buracos, né? Alguns eles colocam areia, outros eles colocam umas... Mas acho que não foi nem a prefeitura que colocou esses pedaços de pau aí, né? Essas costaneiras aí. Acho que não, já. Isso aí tem mais cara de morador fazer isso, né? Pra sinalização, sim. Mas tu consegue? Não dá? Olha, tem mais um. Lá tem mais outro, lá tem mais outro, lá tem... É um monte de buraco na beira-mar. Enquanto isso, as outras cidades... Olha aí. As outras cidades estão voando. Capão da Canoa, Torres, Arroio do Sal. Agora vai ter lá um porto, né? É uma cidade ajeitadinha. Vou te falar. Eu estive indo com muita frequência lá em Arroio do Sal. Claro, é uma cidade menor, né? Mas é muito ajeitadinha, tá? Não é uma beira-mar linda, mas ela cumpre o seu papel. É bonita, tu tem uma acessibilidade boa até a beira da praia. Tá tudo bem cuidadinho, tem lixeira, enfim. Uma cidade limpa. Mas é que na vida, Alan, tudo tem que ser um momento, né? Um momento, né? Agora da cidade lá de Arroio do Sal vai chegar, que é com a construção desse porto, né? Dois bilhões de investimento, cara. É muito dinheiro. Então esse porto aí vai dar uma nova, né? Uma nova cara pra cidade aí de Arroio do Sal. Coisa que teria que ter acontecido aqui em Tramandaí. Tramandaí teve o seu tempo, né? Nos anos 80, ano 90. Não soube aproveitar, né? O maior culpado disso são os nossos administradores, os nossos políticos. Quem tem a caneta na mão que pode orientar e levar a cidade pra um outro rumo, né? Nós ficamos aqui no rumo da política, da politicagem, de gastar dinheiro em assistencialismo, gastar dinheiro fora, botando fora na saúde. E nós não ter uma saúde boa aqui na nossa cidade, todo mundo sabe disso. Falta remédio, né? Falta atendimento, falta exame, falta muita coisa na saúde. Mas mesmo assim, ali o prefeito Galto gasta 32% do orçamento na saúde. E aí, tu imagina, né? Gasta acima do que é pra gastar, mais do que o dobro. E as pessoas ainda não têm saúde, né? Só algumas. Aí essas algumas é o que a gente vê nas eleições municipais. Vereador fazendo tantos votos, vereador fazendo tantos votos. Por quê? Porque usam a saúde pública para se eleger. Porque usam o dinheiro do município. Prefeito Juarez, por favor, vamos dar um novo rumo pra nossa cidade. Vamos deixar de fazer estas coisas que foram erradas durante muito tempo aqui nos governos de Tramandaí. Vamos investir mais na infraestrutura. Vamos investir no turismo. Eu sei que o senhor é um cara que está preparado pra isso, né? Muito tempo com a vereadora, eu conversei com o senhor, só tem ideias boas, né? E diz que vai se cercar de pessoas boas também pra fazer um bom trabalho, né? Estou torcendo pra isso porque a cidade precisa. A cidade precisa de um novo momento. Nós estamos num momento aí muito ruim, né? Tramandaí já teve um momento bom nos anos 80, nos anos 90. Agora nós estamos num momento muito ruim, aonde outras praias estão se destacando e nós estamos ficando para trás. Tem mais alguém aí, o Alan, conosco para a gente finalizar este programa da manhã? Tem. O Fabrício disse bom dia, sou o Fabrício de Nova Tramandaí, professor de capoeira da AMPP, da Associação de Moradores do Parque dos Presidentes. O Aldacir está nos dando um bom dia, disse bom dia, dimensão. E a Daniele Santiago está nos dando um bom dia. Olha, capoeira, hein? Imagina nós lutando na capoeira. Eu já fiz aula de capoeira quando eu era mais novo. Faz muito tempo. É legal, né? Era atria, era bem bacana. Foi num projeto, Rojoel, que eu acho que eu sinto muita falta disso, tá? A minha mãe, ela me criou sozinha, eu e minha irmã, né? Então ela trabalhava durante a tarde até um pedacinho ali da noite. Ela trabalhava da manhã até a noite, né? No caso. Eu estudava pela manhã e à tarde tinha um negócio do governo do estado, não sei se era federal ou do município. Enfim, isso era lá em Novo Hamburgo. E aí ficava eu e minha irmã lá, nesse negócio de tarde. E aí ali a gente teve acesso a muita coisa, muita coisa. É bom, viu como é bom? Ah, tá louco, tinha os professores que nos ajudavam a fazer as tarefas da escola. Aí a gente tinha uma aula de instrumento, de arte. Então lá eu fiz capoeira, lá eu fiz dança, fiz música. Ah, fiz muita coisa, muita coisa. Fiz quando eu era bem guri. E sinto falta disso, cara. Deveria ter mais disso. São bons administradores, né? É, eu não sei. Bons administradores que têm ideias boas e que botam em prática, que vão atrás, né? Quem se importa com a comunidade, quem se importa com a população, vai atrás de coisas boas para a comunidade. Vamos largar o galo? Vamos, tomou. Tá friozinho, né? E eu tô de camisa fininha, que vai tu tá de blazer, de lã, de calça. Vem preparado pro frio, né? Hoje eu vim, hoje eu vim. Normalmente é o contrário. Quando eu venho de bermuda dá um frio do caramba e quando eu venho de calça dá um calor do caramba. Tu botou o bronzeador no pescoço hoje, não. Porque tá descascando ali a careca ali de cima, onde tu cortou o cabelo. É, eu tô ficando careca. Tô ficando... A diferença, né? Brancão. E aqui dos braços já moreno. É, tu sabe que temos que... O protetor é muito importante, né? O verão chega, o sol é forte e se nós não tivermos preparado, o torrão vem. Eu vejo cada pessoa aí torrada. Chegando o verão, primeira vez vão lá e botam o corpo aqui na beira-mar. No outro dia parece uma múmia, não consegue nem se mexer, né? De tão queimado e ficou um camarão, que nem se fala, né? Pessoal, muito bom dia pra vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã de terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. O verão está chegando, né? O verão está chegando e nós passando as informações pra vocês, né? Que bom isso. Você que mora aí em outra cidade pode estar ligadinho conosco e saber de tudo o que acontece aqui na nossa região do litoral norte, né? Agora à tarde vai estar o Luizão com vocês, né? Junto com o Alan aí fazendo as matérias aí da cidade de Tramandaí, da cidade de Imbé. Hoje tem ofertas do Super Bom Bernardo aqui em Tramandaí e também temos ofertas do Super Bom Imbé, né? Então à tarde o Alan vai estar lá com o Luizão fazendo as ofertas e também tem o Jornal da Tarde, né? Vale a pena assistir. Você que é nosso seguidor, vá lá pro Instagram, comece a curtir o nosso Instagram, começa o YouTube, né? Nós vamos ter novidades, vamos começar a fazer live direto do Instagram também. A gente está com uma boa quantidade de seguidores e a gente quer aumentar. Só depende de você. Passe por um amigo a nossa página, vá Instagram, Dimensão TV, vai lá pessoal, nos ajudem. Vão pro Instagram também, Dimensão TV. Então, nos ajudando, né? A gente também estará passando mais notícias púrvulas pra você. Muito bom dia, tenham todos um bom almoço. Olha, o sol começou a abrir, hein? Começou a abrir aqui o sol. Um bom almoço pra vocês aqui direto da Beira Mar de Tramandaí. Rojoel Amaral e Alan Júnior para o Dimensão News.